Tudo que se faz por amor Eu fiz com você Hoje eu sei que saí dos meus sonhos pra te ver Tudo que se faz na paixão Eu fiz sem pensar Nessas horas a gente não sabe se guardar Na verdade eu virei um menino Nas estrelas vi nosso destino No meu corpo senti a magia de uma tentação O meu amor quando eu te conheci Foi como ter uma emoção no coração Essas coisas por dentro da gente Deixam sempre o passado presente Não se pode mudar simplesmente O que a vida fez A meu amor quando eu te conheci Foi como ver o mar pela primeira vez Vem ficar comigo Quero estar no sono que você sonhar Vem viver comigo O que o amor deixa Vem ficar comigo Quero te sentir no meu amanhecer Vem viver comigo Vem viver comigo Em loucuras e prazer Na verdade eu virei um menino Nas estrelas vi nosso destino No meu corpo eu senti a magia de uma tentação A meu amor quando eu te conheci Foi como ter uma emoção no coração E essas coisas por dentro da gente Deixam sempre o passado presente Não se pode mudar simplesmente O que a vida fez A meu amor quando eu te conheci Foi como ver o mar pela primeira vez Vem ficar comigo Quero estar no sonho de você sonhar Vem viver comigo O que o amor deixará Vem ficar comigo Vem Quero te sentir no meu amanhecer Vem viver comigo Loucura se trazer Vem viver comigo Quero estar no sonho de você sonhar Vem viver comigo Apenas você tem o dom de mudar meu destino É só me tocar com seus olhos Pareço Deitado em seu colo O mundo não me surpreende Não me surpreende Sou homem maduro Sou homem maduro Sou homem maduro Sou homem maduro Mas na sua frente O coração esquece O coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça E a tristeza E a tristeza vai embora E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Porque a gente se adora O nosso caminho Depois de você Descobri que não sou mais sozinho Você é o amor Que a vida me deu de presente Sou homem maduro Mas na sua frente Mas na sua frente Eu pareço um menino Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Porque a gente se adora Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça E a tristeza vai embora Eu não sei se é sonho Ou se é apenas ilusão Mas você é o que mais precisava Do meu coração Eu andava me acostumando A viver com a solidão Com você veio a felicidade Humor e paixão Se é loucura Se é loucura Ou insensatez Não me importa saber Cada dia que passa Eu preciso ficar com você Se esse amor está certo ou errado Só o tempo é que pode dizer Mas enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio Que eu tinha no coração Deixa eu te amar Porque agora eu já sei Onde encontrar a razão pra viver E enquanto você me quiser Tô querendo você Se é loucura Se é loucura Ou insensatez Não me importa saber A cada dia que passa Eu preciso ficar com você Se esse amor está certo ou errado Só o tempo é que pode dizer Mas enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio Que eu tinha no coração Deixa eu te amar Deixa eu te amar Porque agora eu já sei Que eu tinha na razão pra viver E enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio Eu queria esconder o vazio Eu tinha no coração Deixa eu te amar Porque agora eu já sei Onde encontrar a razão pra viver E enquanto você me quiser E enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Por você eu tenho feito e faço tudo o que puder Pra que a vida seja mais alegre Pra que a vida seja mais alegre do que era antes Tem algumas coisas que acontecem Que é você quem tem que resolver Acho graça Acho graça quando às vezes louca Você perde a pose e diz Pois sem querer Quantas vezes no seu canto em silêncio Você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me amam Tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carne, alma, gênia, bate o coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Carlinha, alma, gênia, bate o coração Carlinha, alma, gênia, bate o coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me amam, tudo bem, tá tudo certo Mas de repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carinha, alma gêmea, bate coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade de você Carinha, alma gêmea, bate coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade de você Carinha, alma gêmea, bate coração Carinha, alma gêmea, bate coração As metades da laranja, dois amantes, dois amantes, dois amantes, dois amantes